Eu não sei se tem mais, é por isso que eu tô perguntando, se eu tô perguntando é porque eu não sei. Eu não sei como é que se faz as munições disso aqui, entendeu? Eu sei que é do Lan End. Então, mas eu quero saber, cartucho explosivo, é disso? Por exemplo, isso aqui é um rifle. Eu faço com cobre e barra de ferro. Mano, eu preciso esquentar uns cobres aqui. Por que minhas coisas sumiram aqui? Ficaram apagadas. Ah, dá um cobre bruto. Aí o cobre bruto vem pra cá também. Tá, é só pra saber que eu vou botar os cobre pra fazê-lo. Eu vou precisar de cobre, eu quero só entender essa bomba aí. Tropa do Não Sou CLT mandou dois reais. Viu, Gabi? Você ficou falando tanto que achou que não tinha filho. Agora você que não tem. É verdade, mano. Tá vendo? Mas meu filho ainda vai voltar, mano. E eu vou esfergar na sua cara. Deixa eu ver aqui como é que faz a munição. Vai, Erd. Vou fazer essa aqui pra ver qual que é. Eu aperto o R e chega a travar, mano. Eu já apertei R. Travou, meu jogo. Dá uma travada. Será que é porque não é? Isso aqui é um rifle, galera. Musket rifle. É pólvora? Como assim é pólvora? Então, mas esse é o explosivo, pô. Essa bala é de qual arma? Que eu quero testar essa aqui. Tá escrito... Cat... Explosive Cat Triggered. Eu sou CLT, mandou R$2. Pelo menos o filho da Ashok tá vivo, rá, rá, rá. Ó, meu filho também tá vivo, pô. Só que assim... Mas é isso. Parando pra analisar, mano. Se você parar pra analisar... O filho da Ashok parece que tá exatamente igual ao Denis, pô. Já tem dois dias que ele tá sumido que a gente não vê ele. É como se ele estivesse no mesmo plano do Denis, né? Tá arriscado o Denis voltar e ter mais tempo do que o... Entendeu? É, pô. Aí é foda também. Cadinho do Tucupi, mano. Mano. Ó, deixa eu fazer então, só pra testar aqui. Rifle, Cart Grid. Ó lá, eu fiz a munição de rifle. Cart Grid, rifle, rifle e rifle. Eu não quero lançar TNT, não. Tô de boa. Eu vi o lançador de TNT. Eu queria testar, porque às vezes tem algum encantamento que dá muita bala ao mesmo tempo, pô. Munição de doze. Gente, tá escrito rifle. Vê se nos comandos tem alguma tecla. Não tem, pô. Tem que carregar, não. Eu sei, eu apertei R, mas dá até a travada. É igual o barco lá que passa a marcha. Pólvora eu já fiz, galera. Eu já fiz aqui com pólvora. Isso aqui é a munição. Pólvora você usa pra fazer a munição. Não pode tirar, mano. Mano, quando tem um amigo que não joga com mod, perguntar o que é jogar com mod, você mostra esse clipe. Eu tô parado aqui, clicando, e ele pega tudo os bagulho, coloca no meu inventário, filtra os itens que eu não quero. Mano, não tem nada sobre o Laerd, mano. Interessante, eu botei Laerd, como é que é o nome do mod? Não é Laend, Laend. Talvez Laend. Mas ainda assim não aparece nada que o cara ensina rapidinho, mostra as armas e o que cada uma faz. Laendly. É, só que o cara faz historinha. Eu só queria ver, tipo, os testes das armas, tá ligado? Tipo, eu queria ver cada arma dando tiro pra ver. Só isso, mano. Pelo amor de Deus, tá escrito na arma a munição, só passar o mouse em cima da arma. Se mandou dois reais. Por favor, deixa de ser burro. Passa o mouse em cima da arma. Tenho Zer nela. Ué, mas não entendi. Eu atiro com pólvora? Ah, e aí? Nada. Pepita de quê? Será que é de ferro? Nada. Tem uma pólvora e uma pepita de ferro. Não deu nada. Já tentei recarregar. Nada também. Tem que fazer o cartucho. Pô, meu rei. Tá muito com cara de que é isso não, viu? Eu já tentei fazer aqui e nada, velho. É uma munição vermelha. Ah, é porque é outra arma dele. O guaxinim é outra arma, mano. Caralho, mano. Tem que entender isso aqui. Eu queria ver se dava pra... O arroba do mod é isso aqui, galera. Arroba lá em Gli. Mod de FDP? Nem me fala, mano. Não faz nem sentido, velho. Ele não tem o livro. A vermelhinha é de Shotgun, galera. Shotgun é 12. A vermelhinha é da 12zinha, tá ligado? Não é dessa, não. Vou testar esse TNT Launcher aqui. Vou ver o negócio. Como é que é o negócio? Bomba? TNT? Explosivo, não é? Qual que é o nome? Onde está essa porra aqui, mano? O que eu tenho que botar aqui? Que eu vou precisar de fungos. Tá ligado que está ficando tudo meio apagado? Seu R está com conflito? Opções, controles, atalhos, R. Como é que eu procuro só as do R? Será que é isso aqui? Será que é isso aqui? Eu teria que mudar os outros, na real. Esse Open Radio é de quê? Eu vou tirar esse Open Radio. Vou tirar esses dois. Para recargar os tênis, eu vou botar a seta para cima. Pronto. Deixa eu ver agora. Ainda assim, travou. Não adiantou nada. Será que eu não dei concluído? Não, não foi não. Está só R agora. Mostrar receita não ia travar. Variante seletor, recarregar sombriadores. Agora não está recarregando os sombriadores. Mas não está dando para tirar ainda. Não, se tiver que tirar o Totem da mão, é F-Arma. Não tiro nem fudendo. Não adiantou nada. Ele botou outro Totem e não foi nada isso aqui, mano. É. Esquece essa bomba, velho. Não adiantou nada. Sem nada na segunda mão. Calma. Calma. Gastou a pólvora mesmo. Cara, ele não pode ter nada na segunda mão, mano. Que meme. Não tem nada. Tá gastando o que? Não estou entendendo. Isso aqui é muito meme, velho. Onde que eu sofro um ataque agora? Por que que não botou um Totem na minha mão? Por que que não está botando um Totem na minha mão? Botou. Tá. Mano, duas armas inúteis, então. Eu não vou usar para nada. Precisava testar isso aqui, mano. Que eu estou desesperado pelo meu filho. Eu preciso de alguma coisa aqui. Não vai parecer que os caras... Tá ligado? Ah, tem alguma outra coisa que não precisa, mano? Não, o estilingue é muito melhor, mano. Só que eu queria alguma coisa que atirasse muito rápido. Que fosse muito roubado. É, tem alguma outra arma no modo? É, eu quero... Exatamente, mano. Tipo uma pistola. Como é que é o nome daquele mod de arma? Obrigado, irmão, pelo sub. Não arco não, mano. Não tem nada de magia. Mano, eu preciso... Tem encantamento para o estilingue ficar super rápido. Eu tenho um estilingue aqui que é chamado... Que tem rajada. Ele dá vários tiros. Mas qual que é o encantamento que atira super rápido? Esse de rajada é para atirar coisas... Muitas quantidades de flecha. Não atirar DPS. Tá ligado? Entendeu? Não, provavelmente vocês não entenderam nada do que eu falei ainda. Carga rápida, talvez. Talvez seja esse encantamento. O que é Stasis? O encantador de serpente, mano. O encantador de serpente. Mano, só encantamento... Bosta, velho. Felipe Oliveiras mandou 2 reais. O Gabi votou no Pablo Marçal. Faz o M. KKKKKKKK. Tomar no seu cu, mano. Falar de política aqui em live, mano. Porra, pelo amor de Deus, mano. O que é que isso eu tenho, mano? Segurando o que? Vou segurar alguma coisa? Não tem, mano. Mano, eu queria só ver se tinha alguma outra coisa. Alguém sabe se tem alguma outra coisa que não seja do estilingue? Porque o estilingue eu teria que ficar tacando... Mano, estilingue seria doideira. Porque o estilingue eu taco o quê? Além da... De... Tem alguma outra coisa que eu taco nele? Além de mina? Ah, 12 não dá. Uma bosta, mano. Testa o cajado. Eu não sei qual que é. Blocos, mas... Tá ligado? Tem arco. Tu faz do silence com mais de 50 de dano e atira flecha normal. Eu quero... Eu quero uma parada. Eu quero... Deixa eu te explicar, Lelo. Estou desesperado pelo meu filho. Eu queria fazer uma parada que ninguém soubesse que é broken. Mas que talvez esteja broken. Entendeu? Só por algum motivo pra eu... Tá ligado? Eu me defender de alguma maneira. É isso que eu quero fazer. Eu quero descobrir uma parada que seja assim, ó. Eu tava tentando descobrir uma parada que fizesse assim, ó. E fosse derreter na vida de alguém. Tá ligado? E não que eu ficasse sacando bloco com o mini explosivo. Eu quero ter uma vantagem de campo. Mas a serra elétrica, você tem que grudar no serra elétrica. Mas a motosserra eu consigo chegar perto. E cadê essa motosserra? Como é que eu lembro disso aqui? Não tem, pô. Não tem. Ah, tem sim. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí e como cantar isso comende e tem como botar dano nessa porra tem E aí E aí tá eu vou botar remendo eficiência o inquebrável fortuna E aí E aí e aí E aí E aí E aí Isso dá dano não sei vamos descobrir E aí E aí E aí E aí E aí E aí o rem 표 we E aí E aí E aí Afiação. Mano, eu usei isso aqui no purgatório, né, mano? Isso aqui foi muito roubado, velho. O afiação, o tiro... Afiação, não. Tira o dano isso aqui, velho. Eficiência não melhora? Eficiência é tiro ou não tira o dano? Foto suave, inquebrável, fortuna. Não tem afiação. A gente não tem um inquebrável, né? Não tem. Não tem mais coisa. Ela aparece tudo que dá pra botar nela. Ela estava ali aonde? Inquebrável. Correnteza. Esse inquebrável, eu preciso ter um livro de inquebrável 3 pra pegar um tomo antigo de inquebrável. Tá ligado? Eu preciso ter um inquebrável 3. Eu não tenho. É isso que eu tô querendo dizer. Vocês são muito loucos às vezes, tá ligado? Eu preciso de ter um... Vou ter eficiência 5. Não, mano. Não. Eu vou ter uma força, mas eu acho que não vai dar. Não dá nem pra encantar ela. Só junto. Não, nem preciso disso. Tá ligado? Não. Não, nem preciso disso. Eu vou ter uma força. Não, nem preciso disso. Deixa eu ver, força Fortuna até vai, mas É só até botar a fortuna Só pelo A fiação não funciona, galera Não vai, não vai Deixa eu ver aqui um negócio Força 4, deixa eu botar isso aqui Livro Beleza Vou guardar aqui Aqui pra cá Outra coisa além disso aqui Isso aqui vai consumir uma XP todinha Deixa eu falar um negócio aqui O que eu ia perguntar pra vocês, mano Eu ia falar um negócio Arma de radiação não funciona, galera A arma de radiação Eu acho que no patch notes Não pode usar, mano Se não me falha a memória Não sei se eu falei merda, mas Tenho quase certeza que não pode Entendeu? Faz sentido ou não faz Isso aí, mano Ó, já tem duas max aqui pra fazer o bracelete, hein Falta só mais uma Entendeu? Não entendeu Só em... Não sei, mano Pô, deixa eu testar um negócio pra você Não, isso foi cagar a armadura, véi Com a luva da fúria, né Tá dando dano isso aí? Não, não, muito pouco Mas tipo, caga a armadura isso aí Deixa eu destruir a armadura Caga legal a armadura isso aí Com a luva da fúria Mas se ficar um tempão Dá um stress Dando de cabeça Não Como assim? Tipo, se tu ficar um tempão com a luva da fúria acumulando, né Eu acho que pode dar um dano legal, tá ligado? Vai, junta mais uma boca aí, véi Zero dano, zero dano Meio coração, não dá nada não Ah, então eu não confesso Poderia ser melhor, poderia Vim pra teus villas, vim pra teus villas aqui Tá, não dá dano Eu só vou ficar gastando XP recuperando essa bomba, tá ligado, galera? É o que eu acho que vai acontecer, mano Sendo bem sincero, mano É, onde que bota?